Boa tarde pessoal, tudo bem aqui? Tá tudo bem, graças a Deus. Aí pessoal, estamos fazendo uma colheitinha aí, ó. Fala pessoal, boa tarde, que bom pessoal? Colheitinha de pocã. É, isso aí pessoal, estamos terminando a colheita na verdade, né? Isso aí. Hoje está filmando na última caixa que nós estamos colhendo. É, porque era muito e não deu tempo de gravar tudo. Dá um bom dia aí, daí. Bom dia pessoal. Vamos que vamos, velho. Vamos ir domingo, meu filho. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí, ó, as pocãs estão lindas, pessoal. Olha só. Agora eu vou mostrar aqui as caixas em vocês, pessoal. Olha só que coisa mais linda, pessoal, que tá. É muita pocã. Aí ali está pesando. E aí? Muito bonita essa. Muito graúda. Interessa aqui, né? Essa é a última. Essa é a última, interessa. Sessenta caixas. Vamos lá, tem um saco aqui. Eu até dei um saco aqui. Oi, mano. Oi. Maravilha, hein. Tem muita pocãinha, pessoal, pra colher. Olha só. Lá pra cima. Todo mundo tá assim, ó. Assolarado. Pouco de nuvem no céu. Quanto tá bonito, ó. E aí? Vamos lá. Vai jogar com a gente. Ó. Vai jogar com a gente. 60 caixas tá colhido aí que bonito pessoal coisa linda é agora já tá amarelinha né tá bonito só é domingo hoje mais isso deve ser umas 11 e meia da manhã e tá colhido a mercadoria graças a deus agora é só botar para cima do carro né e agora estão carregando a toyota e aí dando um movimento na toyota oi já tá enchendo ela tá ficando bonito e aí e aí e aí e aí Essa tampa aqui, convém abrir? Sabe por quê? Essa coisa que vai me atrapalhar. Essa é baixinha. Casse toda a prenda, vendo? Vou botar aqui. Nesse canto aqui. Se dá, essa é boa. Estão terminando aí, e ela como é que está ficando bom lá na Toyota. Fica bonita a mercadoria arrumada lá. Fica bonita a mercadoria arrumada lá na Toyota. É mercado. pra filmar ele é ruim aham não, não filmar pai, deve dar uma gacha deve não ai, tá acabando agora, vai entrar e parece até que ele é famoso não, todo mundo entra aí tudo isso não, não tem as carras também e aí 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 agora tem que arrumar para botar o outro encerrando tá aí Pessoal, já acabaram de arrumar agora. Acredito que eles devem amarrar a carga, né? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Não, não. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e dois, quarenta e um, quarenta e quatro, quarenta e sete e sete. Vai ser na segunda? É. Só pode ter sangue vagar, senão chega a outra. Tá bom? Pode chamar. É. Tô, né? Tô. É. Esqueci de falar. Ali embaixo, ali, botou o gerador. Fala da ponte. Olha, pessoal. Agora eles terminaram lá. Terminando de... De amarrar, né? Tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Esse... Tem que ser devagar. Tem que ser devagar. É, pessoal. Olha que paisagem linda! Depois da colheita da pucana. Estão descendo, pessoal devagar. Estão esperando a torota que tá vindo carregado aqui. o caminho não está muito bom? está vindo aqui atrás já está chegando e nós estamos devagar aqui a paisagem a boa vista é lá em baixo lá em baixo estou descendo estou descendo não sei o carro deve estar voltando a gente está entrando o tempo da cifra agora está entrando o tempo da cifra a gente está entrando o tempo da cifra e essa caminha vou até ver lá no trato Bom dia pessoal Pessoal aqui já é muito dia Agora nós vamos começar Continuar esse vídeo Que não terminou E nós viemos fazer outra colheta aqui Né Marcelo? Bom dia pessoal, tudo bom pessoal? É isso aí, outra colheta novamente Cheguei ali e era no domingo Hoje nós estamos na terça-feira Olha pessoal como é que está rio tudo Olha só Olha o piso Olha só, coisa linda E olha a ponta como é que está bonito Olha o carrego ali Olha o da frente também, como é que é rio no chão Olha esse gai ali Tem que abaixar assim Olha, coisa linda Engrauda Bem engrauda E o pé carrega muito Aí dá bastante média também Também vou tampar aqui, ajudando Senão não dá conta Hoje é menos, né Marcelo? É, hoje é menos Aquele dia foi 60 caixas, né? É, aquele dia não colhia 60 caixas Hoje é 25 Isso, hoje é menos Agora só vai estar lá ajudando também O dia É, hoje é menos 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 é só uma certa linha na escada fazendo colher em cima não tem como não é mais alto assim ó a gente colhe aqui no jogando no saco aqui e depois a gente bota na caixa em baixo a cidade não está colhendo a ponteira tá bonita essa poeira de pocã começa a dar tipo uma gripe é porque dá poeira né muito tempo sem chover ela começou a soltar uma poeira nas folhas deixaram nos comentários se nós põe essa aqui do chão geralmente essas aqui a gente não põe assim porque já já estragou tá estragada e não pode apanhar ó aí cai do pé ali ó tá vendo essa aqui que caiu aqui agora ó ela tá boa tá ali ó foi cortada agora aí ó aí pode colocar ficar tá boa isso acontece caiu do saco e a altura que fica e aí e o pé molho tá lotado assim eu acho que ele cai ó e aí O pé não monta com muito mamão. E essa penca aqui, olha só. Que lindo. Olha só cada focão que tem aqui no pé. Tudo para colher. Pessoal, nós acabamos de colher aqui. O pé já está arrumado com o centro de Toyota. A minha irmã Céia também colheu banana. Olha que bonito que está. Pessoal, mais uma colhetinha terminada. A Toyota já está saindo ali agora. E ainda está empocando o pé para colher. Bastante empocanho para colher. Falou pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Vamos continuar a lida, pessoal. Vamos cortar a banana ainda, pessoal. Falou pessoal. Falou pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica toda a paz do nosso bom Deus. Quem puder aí está compartilhando, se inscrevendo, curtindo, assistindo, nós agradecemos, pessoal. Falou pessoal. Tchau. Fica toda a paz do nosso bom Deus. Um forte abraço para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.